Música Gente, atenção, notícia de última hora, hein? Ei, 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 ei Aqui, ficamos sabendo aqui de uma notícia de última hora Revanche novamente Calma aí, empresário Rodrigo, revanche? Sexta-feira aí, ó, avisar a galera lá A gente tem só um desejo, um pedido Vamos marcar uma revanche aí, sexta-feira, de novo Que então, reúne a galera lá, sexta-feira nós estamos de volta Que nós é o seguinte, nós é o seguinte A nossa empresa lá é grande Valdeão, Verdrão Petrolina, Casa de Carnes LF, Bruno E a galera vai, não, me se ligar de vocês, galera Isso aí foi só o começo Olha aí, gente, então, encontro marcado Na próxima sexta-feira Aqui no campo Do governador Paulo César Essa revanche Será? Se vai confirmar a revanche? Está confirmada a revanche, craqueado? Não, nós veremos aí, qualquer coisa aí Nós dá um alô aí Nós veremos aí Vamos ver, vamos acompanhar mais este caso E os próximos capítulos durante a semana Falou, 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 já vamos Vamos para a concentração Falou, 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 Tchau, tchau.